Música Bom meninas, dá oi pras meninas Desliga, desliga Bom, hoje a gente tá aqui Pra responder a tag Testando o marido E hoje eu vou testar o meu marido Ah, mais uma vez as meninas gostam Quando você aparece, fala oi pras meninas Olá, tudo bom? Oi meninas, tudo bom? Bom gente, o Ramon ainda não ouviu as perguntas Pra ficar mais espontâneo E engraçado, não olha E aí, vamos lá então Primeira pergunta, amor, vamos ver se ele me conhece De verdade, tá? Oh, antes de, se eu responder uma coisa Errada, não vai brigar Eu acho que ele me conhece mais Do que ele pensa, mas vamos lá Primeira pergunta, onde vocês se conheceram? A gente se conheceu Em Buenos Aires, Argentina No aeroporto É César É verdade É verdade, a gente se conheceu no aeroporto Em Buenos Aires Eu desci do avião e eu juro Eu olhei pra ele e fiz Ah, meu Deus Juro Foi assim, um olhar que Falei, esse cara vai dar trabalho Segunda pergunta Qual foi o primeiro presente que você me deu? O primeiro presente que eu dei pra você Foi um cinto vermelho Que por certo Ela nunca utilizou Mentira que eu uso sim Mentira, nunca vi Eu uso Ai, que maldade Ai, que maldade É verdade, gente Ele acertou E eu uso O cinto vermelho E é verdade que eu uso Três Ai, isso não tá fácil, gente Do que eu mais tenho medo É Um passarinho que se ama pomba Passarinho não é pomba Bom, é uma pomba Porque ser pomba não é passarinho É um pássaro Uma ave Uma ave que se ama pomba E o que eu falo seria a paloma É verdade, gente Eu morro de medo de pomba Pânico, choro, arranho, grito É um caos Desmaia Todo mundo Pomba, pomba Tá bom, tá bom A polícia vai me pegar Porque pensa que estavam assaltando ela Não, a polícia nem vai te pegar, não É que não é lógico Eu grito Ninguém sabe que eu tô com medo Por causa da pomba Todo mundo fala Gente, que louca Porque ninguém se liga que é a pomba E não Em São Paulo não tem como Não conviver com esse bicho maldito Mas não é nojo É medo É pânico É Bom, essa também você vai saber O que eu não comeria por nada Bom, não é só uma coisa Tem bilhões de coisas Não, escuta a pergunta Não é que eu não goste de comer O que eu não comeria por nada Qualquer tipo de carne Pode ser peixe Pode ser frango Pode ser carne vermelha Agora por nada Nada, nada, nada Eu acho que mais carne é de frango Ai, que nojo Eu sou vegetariana Desde bebê Eu não como carne E eu não comeria carne de espécie alguma Isso tá certo Vamos lá Bom, gente Acabou a bateria A gente teve que voltar a gravar aqui A gente parou Na próxima pergunta Que é a cinco Quais são as minhas manias? As manias é sempre Não sei Levantar do sofá E ir pegar Um chocolate Isso é uma mania? Não é mania Não tem outra mania? Uma coisa que eu faça sempre Eu tenho uma mania que você não sabe Então Desvirar tapete Desvirar tapete? Isso não é mania Isso é chatice Toma Tá bom Você não sabe quais são as manias Um erro pra ele Que número é o calço? Ai, foi difícil No Brasil ou no México? 35 deve ser Não 36 Fale uma música nossa Uma música nossa Tem muitas A primeira que não foi nossa mesmo É meio cafona Mas foi representativa No seu relacionamento Por alguma razão Foi amor de pingue-pongue Porque você lembra de alguma coisa Mas não que seja nossa Agora nossa Nossa, nossa Esse amor de pingue-pongue Foi porque ele não sabia Falar pingue-pongue Em português E ele ouvia cantar E esse amor de pingue-pongue Né? Mas enfim Uma música nossa Nossa É a de Como se chama? Esta de Amor Sim, beijinho Boleja Sim, clare Só eu Tarei Sim, você Tá É Pode ser Porque no nosso casamento Eu conheço a música É Bom, se vocês querem Lá no espanhol Também tem Mas Como aqui em português Tá bom Uma música Oito Qual é o meu programa de TV favorito? Ai Tem tantos Agora o de agora De agora E cidade de maquiagem Que não sei como se chama Mas Desafio dele Agora, não Eu acho que favorito Se você fosse generalizar É Sexão de TV É Adoro Acertou Quase errou Não, não Porque Fiz agora E antes O que eu mais compro Chocolate E maquiagem Tá Qual é a coisa Que eu faço Que mais te irrita? Ah Pânico Não Tem Bastantes Mas Qual é a coisa Que eu faço Que mais te irrita? Ficar no computador E não prestar atenção Quando eu falo com você Viu gente Tudo por culpa de vocês Que eu fico aqui E aí ele briga comigo É O que que você acha Do meu canal no YouTube? O que que eu acho Do seu canal no YouTube? É Eu acho muito bom Eu acho interessante Tipo É uma coisa que É Eu não Coloco em prática Mas Eu gosto muito As dicas são boas O que a maior A coisa é melhor É Quer dizer Ele ajuda gente Ele é câmera Fotógrafo Eu acho original Eu acho simpático Que ele é muito simpático Muito assim É Eu sou simpática É Oh Essa é uma picada Que bom Os maridos falam Ah que minha mulher é linda Meu marido fala Que eu sou simpática Não é genial? Você falou do programa Não de você Ah É do canal Tá bom Passou A gente prometeu Que eu não vou brigar Passou É O que A última pergunta O que você mais gosta em mim Na minha personalidade E fisicamente? Bom Em você Como sua personalidade O jeito de você Fazer as suas coisas Brigar por tudo Conseguir fazer tudo o que você faz Ser teimosa Para conseguir as coisas Ser simpática Ser bonita Ser linda Sua cara bonita Seu nariz Seu nariz Seu bonito Personalidade O que é Então Essa personalidade é isso É a coisa da fortaleza Para lutar pelas coisas Conseguir e ter toda essa gama de coisas Que você faz Muitas coisas As coisas da fotografia Que você consegue As coisas da maquiagem Que você faz e consegue Todo isso é E E o que mais Que eu faço Maquiagem Fotografia A parte da atriz A coisa que você faz As dicas que você tem Na discovery E tudo Isso é muito bom E fisicamente? Bom Fisicamente Você é bonita De pés à cabeça Então tá Então o que você mais gosta De mim Dos pés à cabeça? Sim Bom Não sei Não sei se ele Especificamente Fala alguma coisa Depois todo mundo Fala Ai que vulgar Não sei O que foi bonito Muito bonito Gente E essa foi A tag Testando o marido Eu acho que o meu marido Foi muito bem As perguntas são muito fáceis Também Muito simples Ele é muito sincero Também Eu acho que ele só errou uma Das minhas manias Só Porque você não sabia Quais são as minhas manias Mas é isso gente Muito obrigada por assistir Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vocês pediram O Ramão de volta E eu trouxe Elas pedindo Eu sabia Ah então É Obrigado E se você gostou do vídeo Se inscreva no meu canal Se inscreva no seu canal Não No meu canal No dela Dá um joinha aqui E favorita esse vídeo Para ajudar na divulgação Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau